Você não esqueceu não, né filha, que essa semana você tem um compromisso muito importante e a primeira semana do mês de novembro é muito decisiva pra você. Vai me dizer que tinha esquecido. E se tinha esquecido também não tem problema porque eu vim ser o teu despertador da fé. Tenho uma roupa toda especial pra uma ocasião especial guardada aí no teu guarda-roupa. Tenho uma roupa que você gosta muito dela. É uma roupa que até cai muito bem, valoriza muito o teu corpo. O Senhor manda eu te dizer, pode preparar. Se ela tiver com cheiro de mofo, amassada, pode colocar amaciante, jogar perfume, passar essa roupa. Porque essa semana, ó glória, hoje é terça-feira e Deus tá te avisando o que vai acontecer essa semana. Você tem um encontro marcado. E talvez você diga, profeta, um encontro com quem? Não posso. Com o teu milagre. O encontro marcado com o Deus do milagre, o teu Deus. Ó glória, eu tô todo... é de arrepiar o corpo todo. Olha bem no olho do teu profeta e me empreste o teu ouvido, mas também o teu coração. E permita que a tua fé, pelo menos hoje, 5 de novembro, fale mais alto que o teu medo e que a tua dúvida. Porque essa semana é a semana que Deus vai agir ao teu encontro. Vai agir ao teu respeito. O Senhor pelejará por vós. Oh, remandio, quebi, assúria. Tem uma roupinha aqui, sabe, não é roupa de luxo, não é roupa de ostentação, nada disso, mas é uma roupa que você gosta. Eu tô, tá vendo, eu tenho essa camisa vermelha, essa camiseta, tem uma camiseta preta. São camisetas que eu gosto de usar e não são, não tem marca, é camiseta baratinha, mas que eu me sinto bem, valoriza a minha autoestima. E você tem um vestido, aí o Senhor me revela que é uma roupa que você gosta. O Senhor tá dizendo, você vai colocar essa roupa, porque vai ser um dia especial. E não é superstição, não é nada disso, é apenas Deus agindo ao teu favor. Porque a palavra do Senhor diz que o que há de viverá e certamente não falhará. Tô todo arrepiado. A palavra de Deus pra tua vida é essa semana. É a semana do milagre de Deus ao teu favor, ao teu respeito. As portas de bronze já caíram por terra. O tempo da alegria, do renovo, da restauração do Deus de Israel, sobre a tua história, sobre a tua casa, sobre a tua família chegou. Eu vou fazer a oração da fé e você vai determinar, vai ativar na tua vida. Em nome de Jesus eu digo que as cadeias, as portas de bronze estão caindo por terra. Que o Senhor te visita com poder, autoridade e restauração. E o teu milagre vai virar notícia. Amém.